E a gente está aqui com o Toninho para falar sobre o quadro de 0 a 100. Dessa vez, qual foi o carro que vocês avaliaram? Foi o móvel da Fiat, com três cilindros, que surpreendeu em relação ao quadro que eles tinham anteriormente. O carro ficou mais rápido, mais confortável. Então, o que somou a transmissão, o motor, fez um caseamento ideal para uso do dia a dia. Antes, quando era um quatro cilindro, ele tinha certa deficiência. Hoje, ele está mais livre, o motor. Então, eles puseram um conjunto moderno, o motor, a transmissão e o carro em si ficou bom. De aceleração, tudo. Legal. Vamos ver, então, como ele se saiu na pista. Confira. Avaliamos a versão reduzida do Uno, o Fiat Mobi. O carro lembra um pouco o Uno, com um acabamento diferenciado, tampa traseira envidraçada e um porta-malas bem compacto, de apenas 235 litros. O veículo respondeu bem em baixa velocidade devido ao torque. O câmbio é bem escalonado na relação de marchas e a troca de marchas é progressiva. A suspensão passa bem no peso irregular. As molas são bem definidas com o peso do veículo. As cargas dos amortecedores são muito suaves, o que gera a impressão de estar trafegando em cima de um colchão de ar. O sistema de freios foi eficaz, atendendo as expectativas. A direção é macia e com um recurso para estacionar, que alivia o volante. Na nossa avaliação, não vimos a necessidade dessa função, já que o volante já é macio. O painel não possui boa visibilidade quando é visto contra a luz. O sistema Live On obriga o motorista a usar o seu próprio smartphone como um acessório do carro, o que às vezes não parece muito prático. Os bancos dianteiros são bem estreitos, o que gera um desconforto para quem tem um corpo um pouco mais avantajado. Nos traseiros, há pouco espaço para as pernas. Fizemos uma aceleração de 0 a 100 no MOB e obtivemos os seguintes valores. Na quarta marcha, 40 a 60, 6.8, 40 a 80, 14.2, 40 a 100, 21.2. Na quarta marcha, saindo de 60 por hora, 60 a 80, 7.2, 80 a 100, 14.3. Entramos na quinta marcha, de 40 a 100, sendo que de 40 a 60, deu 9, 7. 40 a 80, 20.2. De 40 a 100, 32.6. Na quinta marcha, de 60 por hora até 100, nós fizemos valores de 60 a 80, 10.6. De 60 a 100, 22.1. Chegamos à conclusão que o veículo respondeu bem pelos valores dela, né? Mil cilindrados, a três cilindros. E nos deu um conforto melhor na mecânica. E a sensibilidade do veículo ficou boa. Com os valores bons para condições de uso do dia a dia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti